Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo e eu estou com aquele que eu prometi há algum tempo, tem pelo menos quase duas semanas aí que eu prometi esse vídeo, que é mostrando pra vocês a minha build oficial aí da carreira, né? Eu mudei, como vocês sabem, né? No episódio, eu não vou lembrar agora, mas vocês sabem, né? Aquele que eu tive que mudar porque eu recebi algumas críticas, né? Mas enfim, eu mudei a minha build, eu mudei pra Slashing Playmaker e eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Slashing Playmaker aqui, eu acabei deletando ela, mas eu vou mostrar exatamente como ela é Muita gente tem curiosidade, essa é inclusive a build que eu jogo no canal e é a build que eu também vou jogar no online, eu estou já preparando ela no PS4, né? Lá eu tenho um Playmaker Shot Creator e eu vou também jogar com essa build no PS4, então essa é a build que eu mais gostei no NBA 2K20 E eu vou mostrar pra vocês agora como que eu construí ela para a carreira e também para o online, certo? Então vamos entrar aqui pra criar a nossa carreira, John Malone, Ponte Guard, eu vou colocar aqui a camisa, sei lá, 5, tá bom? Tá ótimo? Enfim, a build que eu criei é essa aqui, ó, que tem o amarelo que é o maior, né? Que é o Playmaking, que fica ali mais ou menos equilibrado, fica com 79L Driving Dunk, 95 de Ball Handling e tal Essa amarela e o tipo físico, eu recomendo dois, né? Esse primeiro que prioriza aí a velocidade do jogador ou penúltimo, né? Que tem a velocidade e a aceleração equilibrada, mas também tem muito vertical, os dois são muito bons, tá? Se você for jogar sua carreira, eu recomendo você colocar esse penúltimo, por quê? Porque além de ser bastante equilibrado em velocidade, tem muito vertical, você vai dankar muito E esse primeiro aqui é mais pra quem, assim, vai jogar no online e, assim, vai melhorar o vertical quando você estiver no 95 E se você não estiver no 99, então vai melhorar muito, né? Vai chegar, acho que 80, 81, agora eu não lembro E vai chegar na velocidade 99, né? Então isso vai fazer muita diferença no online, né? Por isso que eu, assim, você escolhe qual você quiser aí, pro seu gosto, né? Eu vou colocar esse primeiro aqui, porque foi o que eu coloquei nos dois, na carreira e também no PS4, certo? Então você tem 420 pontos ali para liberar e é o seguinte Eu, normalmente, eu costumo melhorar tudo aqui, eu deixo aqui nos três primeiros Depois eu vou equilibrando, tá? Vou colocar aqui, então, o arremesso tudo Tudo full arremesso e esses dois primeiros aqui eu boto full 27 badges de playmake pra mim já é o suficiente Eu acho que já é muito mais que o suficiente, inclusive Eu posso até ter menos, que eu ficaria tranquilo com isso E defesa, eu coloco a defesa aqui, ó Bom, aqui pra mim já tá perfeito Esses três, esses quatro aqui preenchidos já tá perfeito Então sobrou 10, eu coloco aqui no finishing, ó Vai ficar assim, ó 12 de finishing, 15 de shooting, né? Shooting, shooting 27 de playmake e 5 de defesa Você pode até, se você quiser Diminuir aqui, finishing E um pouco aqui também de playmake Deixar 25 E você coloca interior defense Que aí você pega mais uma de defesa Ou você bota rebote, você pega mais uma também de defesa Né? Você pode botar aqui um pouco de rebote aqui Um pouco de rebote aqui, que aí você fica equilibrado pra jogar, né? Carreira ou online Enfim, se você quiser botar interior defense também E aí vai do seu gosto, né? Eu vou deixar assim Porque foi como eu deixei Bom Já que foi assim que eu deixei Ó, dá até pra você pegar mais uma aqui de playmake caso você queira Porque sobrou quatro pontos Que não tem mais ou menos onde gastar, né? Você pode remanejar Vou botar aqui, vamos ver se eu consigo tirar De algum lugar sem perder, ó Tirei dois ali, não perdi Ó, aí, pronto Perfeito, ó Tá vendo? Então ficou 12 de finishing 15 de shooting 27 de playmaking 6 de defesa É o suficiente Então vamos avançar O corpo que eu botei do Malone Foi o corpo definido 6'5 Com o mínimo de peso Tá? Acho que foi 180, na verdade, que eu deixei Ah, é Foi 180 que eu deixei de De peso Isso aqui pra carreira Se você quiser jogar no online Dependendo de como você Quiser ver o seu jogador Lembrando que esse tipo de corpo É estético Não muda nada Não deixa você ir mais rápido E nem mais lento É simplesmente estético Então vai do gosto de cada um Vou botar 180 mesmo E o braço eu botei no mínimo, tá? Não é muito recomendado Eu botar no mínimo, né? Pra você Marcar legal e tal Conseguir fazer A finalização legal Mas isso vai de cada um Eu coloquei no mínimo E aí você arca com as consequências Da sua escolha, certo? Eu deixei no mínimo Então beleza Foi assim que eu fiz O nosso jogador E eu coloquei nele O takeover de slasher, né? Isso pra carreira Eu acho que pro online O takeover de shot creator Provavelmente Vai ser melhor, né? Se você utilizá-lo, né? O takeover de playmaker Eu não recomendo tanto assim Apenas se você for aquele armador full, né? Se você quiser realmente Melhorar muito Os seus companheiros de team Porque quando você pegar O takeover de playmaker Você vai conseguir Driblar melhor os jogadores Que estiverem te marcando E passar melhor a bola, né? Então isso vai de cada um Eu vou colocar o de slasher Porque foi o que eu botei Na carreira No online eu coloquei Se não me engano No shot creator Eu não lembro agora Bom Vou colocar o de slasher aqui E aí ficou Slash em playmaker Comparação com Derek Rose Cary Irving E Stephen Curry Só jogador ruimzinho, né? Só jogador ruimzinho Então Eu vou colocar aqui Testar a build Eu vou botar ela no 99 Porque eu só quero mostrar pra vocês As Badge, né? Então a finish Mais ou menos aqui Eu colocaria Acrobata no prata Contact finish Tava em no ouro aqui Constant finish no ouro E acho que seria mais ou menos Isso aqui que eu colocaria Relentless finish, né? Que é mais para quando você estiver cansado e tal Lembrando que Aqui é carreira online É carreira no Offline Somente pro canal Talvez pro online Eu escolha outros 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 tipos de badge, né? Não sei, mano Talvez Não sei como é que seria aí As minhas escolhas de badge Pro online, né? Então Esse aqui é puramente para O offline, certo? Então Seria mais ou menos isso aqui Que eu colocaria Acho que seria mais ou menos isso aqui Eu acho que eu Mais ou menos acho que é assim Que eu uso no online Então Essas seriam minhas opções de badge Esse aqui Eu vou botar no rodaforma Porque eu sou É Unplugable Eu não uso o ouro Nem rodaforma Porque eu acho que Meio desnecessário Eu vou colocar a Space Creator também Assim Beleza Acho que seria mais ou menos assim Que eu usaria Essas badges, certo? Uncle Break, cara Ela tá bem quebrada no 2K20 Então Eu não usaria o Uncle Break, não Então Vou confirmar aqui E a defesa, né? Clamps no ouro Intimidator No ouro Talvez aqui Ó As três pratas, né? Talvez No online A pick dodge é muito importante Porque tem muito screen Mas no offline, né? Você Talvez pickpocket Pra você roubar a bola Talvez Interceptor Pra você roubar a bola Quando o cara estiver passando Intimidator Defender Pra você não lançar muito Enquanto você estiver marcando Isso depende, né? Eu vou colocar aqui Pickpocket Porque no caso É o que eu vou usar No offline Mas no online Como eu já falei As badges Vocês precisam de badges Diferentes Pra jogar no online Certo? Então seria mais ou menos isso aí Vou colocar aqui O release do Stephen Curry E dar um continue aqui Eu vou colocar aqui O time Que eu estou Miami Heat Vou colocar contra O Oklahoma Então, rapaziada É mais ou menos isso aí Não tem muito o que ver, né? Não tem muito segredo Porque essa build Pra mim Eu acho que É uma das melhores do jogo Claro que tem Pô, 3-Level Scorer Chapchute Facilitator Tem a Lockdown Perimeter Lockdown Que tá muito boa também Tem a própria Offensive Treat, né? A própria PlayMaker Shot Creator Paint Beast Tem várias builds aí Que, pô, realmente Tão muito boas Nesse 2K20 Mas essa aqui pra mim Se eu não me engano Ainda essa build Então assim Essa build pra mim É o que melhor me atende Às minhas necessidades, né? Eu gosto de fazer A armação do jogo Eu gosto de fazer Uma infiltração legal E ter um arremesso interessante Até chegar a 78 Lembrando, né? Se você não sabe disso Não sei se eu já comentei Quando você chegar no 99 Você vai ganhar mais 4 Em todos os atributos, tá? Assim que você vai subindo De, de Overall Você vai subindo Ganhando mais 1 Então você chega no 95 Que é o máximo Então você vai subindo 96 mais 1 97 Você ganha mais 1 Em cima do mais 1 Então é mais 2 No seu geral 98 mais 3 99 mais 4, né? Então No caso Eu tenho 78 de 3 Por exemplo Quando eu chegar no 99 Eu vou ter 82, né? Eu vou ganhar mais 4 De atributos Na bola De 3 pontos Vai chegar a 82 Então pra mim 82 de 3 É um arremesso confiável, velho Passou de 80 É confiável Menos que isso é bom Tipo, não é confiável Não é que vai cair todas É bom Mas 82 pra mim Já é confiável, tá ligado? É claro que não é sharp shooter Mas Pô, pra um cara que Que Pô, é playmake, né? Na sua essência Pra mim é mais que o suficiente, né? Então vai ganhar mais 4 Dos outros também Por exemplo Drive and Dunk Que é 80 Vai chegar a 84 85, se eu não me engano, né? E por aí vai, mano Eu coloquei 9 pontos de badge No online Que eu achei bem melhor No canal eu coloquei 5 Ou 4, se eu não me engano, né? Aqui eu consegui fazer com 6 Então assim Vai do gosto de cada um Porque pro online Eu acho que precisa De um pouco mais de defesa Do que o normal Certo? Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Então Da minha build Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de fazer aquela avaliação De sempre, né? Com o seu like E o seu comentário Que é sempre muito importante aí Para o crescimento do canal Deixem nos comentários aí O que vocês querem ver ainda Como vídeos de dicas Vídeos de Alguma coisa assim Que eu possa mostrar Fora do jogo aí Do NBA 2K Pra ajudar vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo Valeu E fui!